Pra ganhar teu amor fiz mandinga Fui a ginga de um bom capoeira Pegasteira na sua emoção Com teu coração fiz zoeira Foi a beira de um rio em você Uma ceia com pão, vinho e flor Uma luz pra guiar sua estrada A entrega perfeita do amor, verdade Descobri que te amo e erra Descobri em você minha paz e querer Descobri sem querer a vida, verdade Como negar essa linda emoção Que tanto bem fez ao meu coração Minha paixão adormecida Meu amor, nosso amor incendeia Nossa cama parece uma teia Teu olhar uma luz que clareia Meu caminho tal qual lua cheia Eu nem posso pensar te perder A de mim se esse amor terminar Sem você minha felicidade Morreria de tanto pena Verdade Descobri que te amo e erra Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Sem querer Descobri sem querer a vida, verdade Como negar essa linda emoção Que tanto bem fez ao meu coração E a minha paixão adormecida E a minha paixão adormecida Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida, verdade Como negar essa linda emoção Que tanto bem fez ao meu coração E a minha paixão adormecida E a minha paixão adormecida Descobri que te amo demais Obrigado Mais um pedido, mais um pedido